Taliane Santos encontra-se aqui na primeira delegacia de polícia na cidade de Timon e foi atacada por um bandido, por mais de um bandido, como foi? Eram dois bandidos numa moto, vinham de moto e passaram e levaram a bolsa. Como é que foi a abordagem? Eles vieram por trás, me puxaram, tomaram minha bolsa e me derrubaram no chão. Aí meu celular caiu e eles saíram na moto. Um sacou a arma da frente, né? Quando o cara da frente sacou a arma, eu soltei a bolsa e entreguei. Você acha que você vinha sendo seguida? Não sei, talvez sim. Nós eu não observei. Qual foi o local exato? Foi na Avenida Brasil, já pertinho da minha casa. Eles atacam principalmente mulheres? Quando eu fui atacado, os vizinhos falaram que no dia anterior tinha sido assaltada uma senhora que tinha até pego um tiro na mão de raspão. No mesmo horário, quase na mesma rua. Eles estavam de cara limpa? Eles estavam de capacete, os dois. E as características, assim, forte, alto? O que tomou a bolsa era moreno, magro. Ele estava de bermuda preta e uma camisa verde listrada. E o que estava levando a moto era um pouco mais forte. Tudo muito rápido? Muito, muito rápido. E sessão de humilhação, aquele lado do marginal? Com certeza. Eu fiquei tremendo todinha, em estado de choque. E mais ainda assim, porque se fosse só a questão da bolsa e tudo, não, tudo bem. Mas eu tinha acabado de receber meu dinheiro. Estava todo o meu dinheiro dentro da bolsa. O quê? Quanto, exatamente? Eu tinha pago algumas coisas. Tinha 350 reais e todos os meus documentos. Repita o local exato aí. Avenida Brasil. Onde é ali? Fica ali perto da paróquia São José de Santo Antônio. Deixa um telefone... Baixo Santo Antônio aqui em Timona. É, baixo... Deixa um telefone de contato, porque a senhora, pelo menos, quer reaver, pelo menos, a parte da documentação. É, o telefone é 3317-2089.